Renancava, Lucas Gamer, Samuel aqui representando o Brasil e agora vamos para a grande final. Deixa eu ver aqui. Samuel vai sofrer para ganhar do Canário. Vamos ver, hein? Vamos ver aqui porque já está na tela para vocês. Samuel contra o jogador Canário. O Samuel atropelou. Deixa eu colocar rapidão aqui. Daqui a pouco eu coloco. O Samuel atropelou o Lucas, jogador português, aqui na primeira fase. O Samuel ganhou do Surge Call Goblin 3x0 na segunda fase. O grande Samuel jogou e ganhou do Ruskov, jogador francês, aqui nas quartas de final. E ganhou do Lucas Gamer aqui na grande semifinal. Por enquanto, o Samuel jogou aqui 14 vezes, venceu 12 vezes e perdeu duas vezes. O Samuel, jogador brasileiro aqui, ele jogou 14 vezes, ganhou 12 aqui dos melhores jogadores do mundo na atualidade e perdeu apenas duas. O Lucas Gamer venceu uma batalha dele e o Ruskov venceu a outra batalha. Tá, então, o jogador Samuel aqui enfrentando o jogador Canário. E vamos ver aqui quem vai levar a final nesse grande campeonato da Tricks. O Samuel vai atropelar, vamos lá, então, tá bom. Gol, Samuel. O Samuel vai ser bilado. Canário vai ganhar, o Samuel vai estrupar o Canário. Torço contra o brasileiro, mas o Samuel é humilde, vou torcer. É, o Samuel é um cara muito do bem, né? Um cara muito humilde, grande, Samuel. E, por enquanto, aqui, batalha sendo dominada pelo jogador Canário, né? É um duelo de Brasil contra a Espanha, tá? Brasil contra a Espanha, ao vivo, aqui, pra todo mundo acompanhar. 3x0 pro Samuel, pode printar. É, muita gente aí torcendo pro grande Samuel. Ele que está aqui nessa grande final. Vamos ver aqui quem vai levar a melhor nesse duelo. Porque, por enquanto, tudo é empatado. Nenhum dos jogadores ainda conseguiu destruir a torre do oponente. Já tem veneno agora aqui na torre da esquerda do jogador Samuel, hein? Esse jogador Canário aqui, ele atropelou todo mundo também, né? Pelo outro lado da chave, né? E ele meteu 3x1 no Renan, tá? Então, nós vamos precisar respeitar aqui o jogador Canário, porque não é nenhum jogador bobinho que está jogando aqui contra o Samuel. O Samuel, o melhor jogador na atualidade do multiplayer, né? E vamos ver aqui se vai conseguir vencer essa batalha pra cima do jogador Canário. Pra você que está chegando agora, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal do KR Games, o melhor canal de live de Clash Royale do YouTube. Faltando 15 segundos no relógio. Tem mais um ataque muito forte aqui do jogador Canário. E vai empatando aqui esse duelo agora o Samuel nesse finalzinho, hein? Vai empatando aqui a batalha. Por enquanto, tudo 1x1 aqui nesse confronto. E vamos ver se o Samuel vai conseguir vencer esse confronto pra cima do jogador Canário. O Canário que atropelou todo mundo. Vamos acompanhar aqui se ele vai conseguir levar a melhor. 2 minutos e 40 aqui ainda pra terminar a batalha. 2 minutos e meio aqui pra terminar a batalha. Mais um ataque agora aqui pela ponta da direita com guardas. Já vai tentando aqui entrar nessa defesa do jogador Samuel. E tudo empatado ainda, hein? Batalha muito equilibrada. É a grande final. Samuel contra o jogador Canário. Tem mais um ataque aqui pela ponta da direita com cemitério. Esse cemitério tá causando muita confusão nesse competitivo atualmente, né? E vamos ver se o grande Samuel vai conseguir parar aqui o jogador Canário. Já tem mais um ataque agora de novo aqui pela ponta da direita com cemitério. Tá complicado pro Samuel. Vai ter que fazer alguma coisa pra parar o cemitério do jogador espanhol aqui. Muita confusão nesse lado direito. Vai tentando um ataque lá na ponta da esquerda, mas bem defendido aqui. Esse deck de cemitério com cabana de goblins, meu amigo, é o capeta, tá? Esse deck de cemitério com cabana de goblins é o capeta da atualidade, porque tá conseguindo causar muitos estragos aqui no multiplayer atualmente, tá? Os melhores jogadores do mundo estão trazendo esse deck aqui no competitivo, né? E estão andando muito bem. Já tem mais um ataque agora pela ponta da direita com cemitério. Tá complicado. Já meteu veneno o jogador Canário. Canário não dá mais pro jogador Samuel 1x0 pra esse danadinho, esse capetinha do canal dele, né? E ele está um pouco ausente aqui do competitivo nacional e internacional. Vamos lá, faltando agora 2 minutos e 40 segundos, hein? Eu estou ansioso aqui e torcendo muito pelo jogador Samuel contra o jogador Canário Zumbi GG. Muito obrigado, Zumbi GG, pela sua donation. Galinha, quem quiser fazer doação pelo saldo do Google Play, tá? Vocês conseguem doar aí utilizando a conta de vocês, tá bom? Não esqueçam porque vocês conseguem utilizar o saldo do Google Play. Às vezes fica aquele um realzinho lá na conta de vocês. Ajuda demais aqui o canal essas doações de um real. Tá muito obrigado aí, Zumbi, pela sua donation, tá? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Faltando 2 minutos e 7 segundos pra terminar o confronto. E por enquanto, tudo empatado entre o jogador Samuel e o jogador Canário. Pra vocês que estão chegando aí, não esquece de deixar o like e já dá um tapão na cara do like aí pra que vocês ajudem o canal com essa contribuição do like, hein? Dá um tapão na cara do like aí e vem com a gente o melhor canal de live de Clash Royale do YouTube. Próxima semana, Campeonato Brasileiro, Bruno Clash e KR Games fazendo a transmissão ao vivo. TS Marciel, 1.85 de doação. Muito obrigado, TS Marciel. Mais uma donation aqui pelo saldo do Google Play. Então, muito obrigado, grande TS Marciel, pela sua donation aqui no nosso canal. Romulo Braga, você sabe do Mandrake? Não, tá? Não sei aí o paradeiro do Mandrake atualmente. E muito obrigado, hein? Alisson Dias, tem que ser maior de idade pra doar? Alisson Dias, não, tá? Alisson, você consegue doar aqui sem precisar ser maior de idade também. Então, você precisa ter um CPF válido, né? Esse CPF todo mundo tem aí. É apenas aí a informação. Olha aí, mais uma donation. Xpirito Xavier. Mais uma donation pelo saldo do Google Play. Muito obrigado. Valeu pela contribuição de vocês. Quem quiser fazer doação pelo saldo do Google Play, vocês conseguem, tá, pessoal? Se estiver assistindo a live pelo aparelho celular ou pelo tablet, na hora que aparecer os dados aí do Super Chat, você clica na opção do cartão e escolhe a opção do Google Play. É 22 segundos no relógio, hein? Por enquanto, aqui vai dando vitória do jogador canário. E pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, vai dando vitória do jogador canário aqui pra cima do jogador Samuel. Faltando 7 segundos no relógio. Tem mais um ataque agora aqui conectado na ponta da direita. Tem um ataque também conectado na esquerda. E olha só, não dá mais. Vitória do jogador canário. Cara, esse canário, ele é o capeta, tá? Esse canário é o capeta. Mais uma donation, galerinha. Muito obrigado por vocês aqui. Canário, prózão, grande clash com o Coca. Muito obrigado por vocês, tá aí. Esse canário é um canário, é um canário do carvalho aqui. Esse jogador canário, hein? Tá conseguindo vencer o grande Samuel. Um dos melhores jogadores do mundo aqui. Sem dúvidas, não tá conseguindo desenvolver o deck aqui. O jogador Samuel. E vai levando a melhor pra cima. O jogador canário vai levando a melhor pra cima do Samuel. Vamos lá, hein? Vamos lá. Não sei, tá, pessoal? Tô vendo aí o que tá falando aí. Se fosse muito dinheiro, o Samuel iria dar o sangue pra ganhar. Galerinha, olha só, tá? O Clash Royale, ele é um jogo que ele cada vez mais tá virando profissional. Muita gente tá ganhando grana, né? Os campeonatos aí cada vez pagando mais, né? Mas, assim, além da grana, né, em si, tem também a repercussão de um campeonato como esse, tá? Você colocar no seu currículo, você postar lá no seu Twitter, né? A rede social oficial do Clash Royale é o Twitter. Quem não tem Twitter tem que fazer um Twitter porque tudo acontece lá no Twitter, tá? Tudo acontece lá no Twitter. Então, tem a repercussão também de você tá cravando, tá ganhando um campeonato desse nível, né? Então, não é somente o dinheiro aqui que é o mais importante. Tem a questão de você colocar no seu Twitter que você atropelou 31 jogadores considerados os melhores do mundo do Clash Royale. Então, não é só a questão do dinheiro aqui que é o mais importante. Tem a questão também do social, né? Tem a questão do status de você ganhar esse campeonato. O Canário só ganha com o deck modinha, é! O Canário tá conseguindo atropelar o jogador Samuel aqui nessa grande final. 2x0 pro Canário, hein? Faltando 43 segundos no relógio. Os dois jogadores trazendo um deck aqui espelhado, né? Os dois jogadores trazendo as mesmas cartas. Então, nesse teste de habilidade, por enquanto, tá tudo empatado. Vamos ver aqui 25 segundos no relógio. Mais um ataque agora aqui do Samuel nessa ponta da direita. Já tem resposta também do jogador Canário, né? E vai levando a melhor o jogador da equipe espanhola. Por enquanto, aqui nesse finalzinho, tá com a torre... Na verdade, o jogador brasileiro tá melhor, né? O jogador brasileiro tá melhor, tá com a torre central mais desgastada lá, o jogador espanhol. E vem agora, ataque agora pela ponta da direita. Já tem gigante agora se aproximando da torre da direita do jogador gringo. Já conectou na torre. Tá complicado pro gringo, não dá mais. Vitória do jogador brasileiro. Samuel agora fazendo o primeiro ponto. Dois pro Canário. Um pro jogador Samuel. Samuel, tá? Por que que esse cara tá na final? Meu amigo, o cara tem 415 mil cartas de desafio. Então, mostra que ele joga muito desafios. E, com certeza, ele vai dar trabalho aqui pro Samuel. Porque não é um jogador aqui inexperiente, tá? É um cara que tem potencial pra tá nessa final aqui. O jogador Canário, né? Então, vai conseguindo, pelo menos nesse comecinho, marcar 2x1 pra cima do jogador Samuel. Carre, agora ele vai voltar com o deck de cabana e cemitério. É, por enquanto não. Ele tá trazendo aquele deck tradicional aqui de hog, né? Pelo menos essa é a minha impressão aqui do deck do jogador Canário, né? Então, vamos ver se o Samuel vai conseguir surpreender aqui o jogador espanhol. Por enquanto, aqui batalha empatada, né? E vamos acompanhar aqui quem vai levar a melhor. Vamos lá! Vira essa porra! Grande Samuel, vamos lá! E vamos torcer pro Samuel. Enquanto tem bambu, tem flecha. Tem muita coisa pra acontecer ainda aqui na batalha. Essa é apenas a quarta batalha, né? Tá 2x1 por enquanto pro Canário. E vamos lá! Grande Bruno Clash! Vai, Samuca! Já tá mandando a sua força aí. Samuel, um dos melhores jogadores do mundo, né? Na atualidade, é o melhor do mundo do multiplayer. Com certeza ficou em primeiro lugar aqui na temporada passada, né? E está jogando aqui na contra do Andrei K. Por enquanto, aqui... Tudo dando certo pro jogador Samuel. Olha o Bruno aqui, KR! E o Brunão é amigo, tá, galerinha? O Brunão é amigo. Diego Elias, o Brunão... Eu tenho uma grande admiração, uma grande consideração pelo Bruno Clash. E nós somos amigos, sim, tá? Não há aí nada entre o KR e o Bruno. Faltando 46 segundos no relógio. E por enquanto, tudo dando certo pro jogador Samuel. Tem mais um ataque agora pela ponta da esquerda. Já tá conectando aqui. Veneno aqui pra cima da Torre do Canário, né? E por enquanto, tudo empatado. Ainda ninguém conseguiu destruir a Torre do oponente. Tudo como começou aqui nesse finalzinho de batalha. E tem mais um ataque agora pela ponta da esquerda aqui com o Mineiro do jogador Samuel. Tem ataque aqui também de Mineiro pela ponta da direita do jogador Canário. E por enquanto, tudo empatado. Faltando 15 segundos no relógio. Tá complicado aqui a vida do jogador Samuel. Vai ter que fazer alguma coisa pra virar essa batalha, porque tá 2x1 pro Canário. Não pode perder. E tem mais um ataque aqui quase conectado pela ponta da direita. Já tem veneno aqui pra conseguir parar essa defesa do jogador Samuel. E agora, Miner Poison, hein? Miner Poison aqui pelo lado do Samuel. E olha que equilíbrio entre esses jogadores, hein? Que equilíbrio aqui entre o Canário e o jogador Samuel vai ser decidido no detalhe, hein? Se prepara na poltrona, hein, meu amigo? Porque o negócio vai ser naqueles segundos finais. Vai ser na emoção. Não pode perder o Samuel. Faltando 2 minutos e meio mais. Um ataque agora aqui pela ponta da esquerda do Samuel lá em cima. Já tem ataque agora aqui também pela ponta da esquerda do Canário. E por enquanto, ainda tudo empatado. Vamos lá. Faltando 2 minutos e 12 agora. Olha aí. Pode ser a vitória do Samuel. Tá complicado aqui. Olha aí. Até travou aqui o meu Clash Royale com tanta emoção. Faltando aqui 2 minutos ainda pra terminar mais uma vez veneno. Já tem Mineiro. Não dá mais. Vitória do jogador Samuel. Mais uma vitória brasileira. O Canário aqui não conseguiu segurar o ímpeto do jogador brasileiro. Brasil. E agora, meus amigos, porque tem emoção nessa quinta batalha entre o jogador Canário e o Samuel. Dessa vez o Samuel agora jogando na parte de cima da tabela e o Canário jogando na parte de baixo do seu vídeo. Vamos lá, vamos lá. Tá ficando perigoso. Tá ficando bom aqui, meu amigo. Não tá perigoso. Tá ficando bom aqui nesse nosso duelo. Samuel contra o jogador Canário. Esse Canário que é um danadinho, né? Tem quase 415 mil cartas de desafio. É um jogador experiente, né? É um jogador maduro aqui pra nível competitivo do Clash Royale. E tá pegando o Samuel, hein? Muita gente fala, o Samuel só é bom no multiplayer. O Samuel não sei o quê. Meu amigo, o Samuel é bom em tudo. O Samuel é bom em tudo. E tá provando isso aqui. Chegando na final desse grande campeonato. Atropelou 3x0 pra cima do Surgical Goblin. E vamos acompanhar quem vai levar a melhor nesse confronto. 1 minuto e 50 pra terminar. Por enquanto, batalha empatada. E olha aí, hein? Tem um pouco de tensão aqui entre os jogadores, né? Porque esse é o jogo decisivo aqui pra ganhar esse grande campeonato. Esse campeonato que tem os 32 melhores jogadores do mundo jogando aqui no nosso canal. 1 minuto e 30. E o Canário aqui trazendo um deck de cabana de Goblins, hein? E ele já surpreendeu aqui. O jogador renancava com esse deck, né? Então, o jogador Samuel já sabe, pelo menos ao meu entender, segurar aqui esse deck do Canário, né? Vamos ver se o jogador Samuel vai conseguir levar a melhor. Porque, por enquanto, tudo ainda é empatado. E tá com uma leve vantagem aqui o jogador Canário pra cima do Samuel. O Canário apelou. Colocou cabana. É, esse deck de cabana de Goblins com Cemitério, ele ganhou de muita gente aqui, tá? Ele ganhou de muita gente com esse deck de cabana e Cemitério. E vamos agora pra mais um ataque aqui na ponta da esquerda, hein? Guardas, lenhador e corredor aqui pelo lado do Andrei Ká, que é o Samuel que está jogando nessa conta. Brasil contra a Espanha. Grande final. 2x2. Haja coração. Haja emoção. Tem mais um ataque agora pela ponta da direita com Cemitério. Já vai colocando veneno aqui o jogador Samuel pra parar esse ataque do jogador Canário. E olha só, hein? Esse deck desse jogador espanhol atropelou o Renan e, pelo jeito, tá conseguindo levar a melhor pra cima do jogador Samuel aqui. Faltando 15 segundos no confronto. Manda um salve aí pro Kabum Esportes. Grande X-Pirito esqueceu de mandar uma mensagem no superchat. Tá bom, X-Pirito. Muito obrigado pela sua donation, tá? Novamente. E um salve pro Kabum Esportes, que está entrando aí no Clash Royale ali. Faltando 3 minutos aqui pra terminar a prorrogação. Tudo dando complicado aqui pro jogador Samuel. E olha só, garaninho. O Samuel só tá se defendendo. Não tá conseguindo segurar o ataque. Não dá mais vitória do jogador Canário, hein? Esse cara vai ficar pra história porque ele é o cara que conseguiu vencer o Samuel, hein? Esse cara conseguiu vencer o Samuel três vezes. Conseguiu vencer o Renan Cava três vezes. Esse cara, meu amigo, ele precisa ser estudado, tá? Porque ele atropelou dois dos maiores jogadores do mundo de Clash Royale aqui na nossa transmissão, hein? Não deu pro jogador Samuel. Não conseguiu segurar a pressão aqui. Muita confusão, né? Nessa defesa do Samuel. E é isso, hein? É isso. Porque o jogador Samuel não conseguiu vencer o jogador. Não conseguiu vencer o jogador.